Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Smart Viajante e hoje eu estou aqui na Cidade do México e justamente no feriado do Dia de los Muertos. Então é muito comemorado. Eu estou aqui no Zocalo, bem no centro da Cidade do México. Olha que coisa linda. Muita gente. Vamos passear por aqui e ver o que esse país maravilhoso tem para oferecer. Aqui está a catedral atrás de mim e tem o maior conjunto barroco da América Latina. Muito lindo. Espero que vocês gostem. Se vocês não forem inscritos no meu canal, se inscreve, dá uma curtida e compartilha para mim. Tá bom? Vamos nessa! Música 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 Música